Bora caveira, bora caveira, pula, 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 pula. Faz o teste aí e cê me fala. Só tem um baú, só tem um baú na direita, vou pegar na direita. Caralho, tá estranho demais. Bracinha trollou agora, hein viado. Tem cara tirando aqui, tem cara tirando aqui já caveira. Onde? Atrás de mim, eu já corro correndo, correndo. Tem um cara na casa lá também, ó. Na casinha, senti sem que tem um cara, senti sem que tem um cara na casa. Ruxa o Mcdonald, ruxa o Mcdonald, rápido, ruxa o Mcdonald, ele tá com arma. O cara vai pegar a arma lá e vai vir atrás de nós, mano. Tá em 105. Que isso, caveira? Você tem uma granada, pô. Sai daí, sai daí. Mano, o cara vai vir lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai vir, caveira. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá aqui, ó. 105 aqui, ó. Outro cara de paraqueda. Outro cara de paraqueda. Ah, é ghost, é ghost. Caiu na pracinha. Ah, o cara ali na frente. Vamo atrás, vamo atrás, vamo atrás. Cheguei, meus amigos, cheguei! Cheguei! Ih, rato! Tem mais todo mundo, baraca! Tem mais aqui, baraca, tem mais aqui, baraca! Morri, morri! Caraca, tão dando gosto demais aqui na praça. Atrás de você, atrás de você! Atrás de você! Atrás de você, baraca! Aonde? Aonde? Atrás, viado. Aqui, direção, direção 75. Me mataram eu. Ficou em 75, direção 60. Nossa, minha tela travou. Quando eu tô te levantando, ficou travado. Caraca, eu cheguei no fogo, velho. Mano, de onde eu te atirava, velho? Tá travando a minha tela aqui, galera. Pô, eu tirei a película aqui. Pega aqui, bezeri, pega aqui, bezeri, pega aqui, bezeri. Ai, tira aqui, ó. Na minha frente, na minha frente, na minha frente, na minha frente. Tô com um de vida, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu tô com um de vida. Tô com um de vida, mano, fodeu. Cadê o cara? Cadê o cara? Na minha frente, na minha frente aqui, na minha frente aqui, ó. Dei duas nele, dei duas nele. Tá correndo, tá, tá indo na sua direção. Tá bem embaixo de mim. Boa, carai. Batei, bateu no fogo. Uhu! Olha minha vida, um de vida, mano. Me... Deve essa bandagem pra mim, deixa o bandagem pra mim. Caraca, eu também preciso... Olha minha vida, caraca. Segura, segura, Alck, segura logo. Segura, cara. Caraca, deram gosto e iam meteram fogo em todo mundo. Caralho, mano, o bagulho foi intenso agora, viado. Que isso, velho. Vai vir mais alguém, será, mano? Vai para o ladonejo, galera. Que isso, velho. Agora jogou bem, cabelo. Um de vida, ele conseguiu matar os caras tão... Caraca, um de vida, cara. Porra, vamos lutar ali pra cima, galera. Vocês viram aí, né, galera? Caraca, mano, deram muito gosto, hein, velho. E era tudo aqui, mano. Vamos lutar aqui pra cima, aqui, ó. Vem, vem, vem. Mano, eu tava lá no McDonald's, Baraka. Eles veio de para... Ele tava caindo de paraquedos, os dois, cara. Eles vêm de longe, velho. Pra dar gosto de nós. Alguém viu o nome dos caras aí, pra ver se era BR mesmo? Só sei que eu matei queimado. Galera, quem do chat viu o nome dos caras, escreve o nome dos caras aí na live, aí, pra gente ver. O jogo não laga não, galera. Pra mim tá de boa. É a live tá lagando aí, por causa do meu... Coisa. Ah, não, mas tá de boa, mano. É só na hora da treta eu não dar uma lagadinha. Ô, precisamos de material, viado. Mano, eu tô luteando aqui uma casa aqui. Tá cheio de lute. Os caras não passaram aqui, não. Na moral, velho. Eu tô sem bala, sem nada. Que treta logo no início, mano. Cara, eu saí construindo um monte de base, mano. Valeu pra doação do DJ. Tamo junto. DG. DG Gameplay, mano. Caraca, eu só tiro nessa chama, eu saí queimando todo mundo, velho. Não, aquele cara, ele tomou dois tiros mil de trinta e cinco, mano. Ele tava com... Ele tava com trinta de vida só, velho. Aquele carinha, o último ali que se derrubou. Ah lá, ele. Tô vendo ele. Tá construído, não tá? No trinta? Não, não tá, não. Moço. Vamos lá lutear ele. Eu vou na... Nossa, eu tô muito furido de lute, velho. Eu tô horrível de lute. Eu tô trinta bala de rift só. Eu vou ali no baú. Ah, escudo. Graças a Deus, mandou sem escudo. Tá quente, hein, galera. Deixa eu ver aqui a bateria. Opa, foi mal. A bateria tá pela metade. Meu amigo. Você não tá jogando carreira, não? Mano, nós... Ô... Não, agora vou colocar... Pra carregar agora, vou colocar. Baraca, nós livrou uma batalha ali, mano, que eu não sei como a gente tá vivo. Sinceramente. Eu achei que nós dois ia morrer naquela hora ali, mano. Pensei, já era, velho. Um de vida, cada um era... É só ele dar um tiro em cada um e já era, velho. Uma bala, velho. Mano, a redropa tá na esquerda e esquerda lá, mano. Deixa eu ver. Ah, é meio longe. Mas vamos lá, velho. Nós não tem WP. Nós não tem nada, velho. Nós pegar um squad aí com... Nós pegar um squad de frente e nós vamos rodar, mano. Vamos indo catando madeira, velho. Ou... Deixa eu ver aqui. Ô, Luciano Ramos. Se o seu tá travando, mano, abaixa o gráfico, velho. Vai aqui nas configurações e abaixa o gráfico ali, mano. Como dança... Aqui, ó. Tá vendo o olho que você olha pra trás? Esse olho aqui, ó, que você olha pra trás. Tá vendo? Tô lendo pra trás, tá vendo? Clica dele duas vezes, ó. Clica nele duas vezes. Mano, tem baú aqui, mano. Ô, mano. Sabe o que aconteceu, Baraka? Teve um... Teve um cara que eu queimei e que ele começou dando... Opa. A squad deve ser uma treta, hein, velho. Nem fala, mano. Deve ser uma treta louca, filho. O bagulho deve ser doido. Ah, adivinha o que eu achei. A W pênis. MGL. Com 11 gravadas. MGL? Nossa, MGL é bom, velho. Ô, uma W pênis aqui, ó. Aonde? Ah, é minha. É minha. Vou catar, foda-se. Cata aí, vai. Deixa pro cima. Tem duas! Não, esse é a SVD. Ah, não. SVD, caralho. Será que mais uma vai ganhar mais uma, galera? Será? Nossa, mano. Se não fosse aquela, até agora ainda tava full in, velho. Perdemos aquela. Pois é. Se não fosse aquela, tava full in, velho. Eu tô ligado, Ezequiel. Depois... Tem uma live de publicidade mais tarde, PC, caveira? Atualizou? Tem um monte de coisa nova, velho. Tem muita coisa massa lá, velho. PC, vamo. Vamo fazer. Tem muita coisa nova, caveira. Muita coisa nova, velho. Só pra gente fazer alguma merda lá, pra gente aparecer no não tem palmas de novo. Vou ser, porque o meu escrito é foda, não manda pra lá. Aqui, ó, escudo aqui, ó. Escudo aqui, ó. Tudo bem. Escudinho aqui, ó. Cadê ele? Aqui em cima, aqui onde eu tô, ó. Escudo grande, ó. Na casinha, sempre na casinha aí, ó. M4 azul, cê quer? É o melhor que a verde. Acho que eu quero, quero. Tá aqui em cima aqui da montanha. Pode tratar. Alô, caralho. É toda hora que eu tô sem querer aí. O que nós achamos aqui, ó. Presta ou não essa merda? Ih, ó. M4 azul tá aqui, cê pegou? Merda não presta. Merda não presta. Ih, ó. M4 azul tá aqui, ó. Vem cá. Amanhã vai atualizar, galera. Vai atualizar sim. Aqui, caveira. M4 azul. Já catei, pô. Vambora. Eu tenho dois de Impédio, hein? A gente pode montar umas armadilhas aí. Aqui não é um cara parado na beira da praia, não, é? É não. Se for, cê tomou um tiro no meio da cara pra largar de cê vacilão. Valeu todo mundo tá dando follow aí, mano. Valeu todo mundo tá assistindo. Galera, quem puder dar um follow na Twitch, escreve a hashtag Twitch no YouTube aí que aparece lá pra cês dar um follow lá pra ajudar a nós. Escreve aí, galera. Hashtag Twitch. E vai lá na Twitch. Tem a galera lá da Twitch bolada. O Rodrigo tá lá. O Rodrigo tá lá. A cuba TV eu fechei, galera. Tava caindo. Ué, vai matar não, caveira? Tá longe pra caralho, velho. Eu vou matar. Se você não matar, eu mato. Tá longe pra caralho. Pode matar. Tô... Tô sem coisa, velho. Sem armadilha na distância. Se não for matar, eu mato. Tá brincando de dar tiro no cara? Não mata, porra. Sniper. Au, arrancou. Sabe o quanto de vídeo dele, caveira? Dois sete sete. Olha lá o outro lá. O subiu da montanha lá, ó. Nossa senhora. Que que é isso? Ai, tira, 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 tira. Tira, tira. Não aguenta água. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Segura, segura. Posição, posição, posição. Tá ali pra 210, mano. Eu não sei se tá em cima ou se tá embaixo, velho. Tá com missão. Tá bem aqui na frente. 210? Cadê? Ah, tá bem, tá bem. Segura aí, segura aí. Acertei dois tiros, hein? Acertei um tiro. Vai correr, ele vai começar a correr. Cara, burro. Olha que burro de player, velho. Ele não constrói, velho. Me derrubou, ó. Me derrubou. Mata ele, caveira. Vai finalizar. Mata ele. Ele tá de Sky, mano. Ele tá de Sky, mano. Tá tirando, tá tirando. Tá correndo, tá correndo. Construiu, construiu. Vai pra cima, 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 não acertei. Tá com muito, tá com muito granada. Boa, pegou dentro. Tá correndo, tá na montanha. Tá tomando as costas, tomando as costas, caveira. Você tá tomando de dois lados, caveira, segura. Ele tá ruxando, ele tá ruxando. Ele tá subindo uma montanha. Que lag, velho. Ah, eu tô tomando as costas também, velho. Putz, o carro vai finalizar eu. O carro vai me finalizar. Me finalizou, mano. Eu também. Vou morrer. Já era. Olha lá, tem um do atrás, mano. Olha a merave. Olha a merave. Olha a merave. O lag que dá. Olha o lag que dá pra você ver a treta. O lag que dá. Pera aí. Eu não sei por que. Dá lag na treta. Mano, tem um do atrás, mano. Tem um do atrás da gente, velho. Tem um do atrás da gente. Obrigado.